Oi gente, eu sou a jornalista Ciany Calisto e hoje eu vou trazer mais um texto para vocês aqui no Expedição Pará. Hoje eu vou falar sobre uma expressão que praticamente todo paraíso usa. Além disso, ela é utilizada em diversos tipos de situação. Quer saber qual é? É só dar uma lida no texto. Aproveita e caso você não tenha lido o texto anterior, é só clicar lá embaixo. Bom, é isso. Então deixe seu comentário e fica ligado para as próximas novidades. Tchau!